Será que realmente precisamos de algo para ser felizes? E o conselheiro falou agora, ele é oficialmente, faz parte do Clube dos 99, que é aquele grupo de pessoas que, domingo, final de tarde, existe uma pesquisa que diz que é um momento depressivo, onde as pessoas começam a ficarem infelizes porque segunda-feira está chegando. E eu estava pensando e lembrei de uma fábula que eu li uns dias atrás, que falava de um rei que era muito rico, muito poderoso, tinha absolutamente tudo o que ele queria e, mesmo assim, ele não era feliz. E um dia, passando pelo corredor do seu palácio, ele viu um jovem servente varrendo o chão, feliz, assoviando, cantando. E eu não entendia como é que podia uma pessoa tão simples estar feliz e ele, com todo o seu poder, estar triste e depressivo. E ele chegou e perguntou para o servente, como você pode estar feliz? O servente falou, eu não preciso muito, meu rei, eu tenho um teto para a minha família e eu consigo dar refeições para aquecer as nossas barrigas, então, tudo está bem? O rei não entendeu e chamou o seu sábio, o seu fiel escudeiro, todo rei tem um, né? E esse fiel sábio, o seu conselheiro, falou, ele não faz parte, majestade, do Clube dos 99. E o rei perguntou, o que que era o Clube dos 99? E ele falou, para que isso seja possível entender, deixe 99 moedas de ouro num saquinho na porta da casa deste servente. E assim o rei mandou e foi feito. O servente encontrou aquele saquinho de 99 moedas, não sabia como expressar a alegria que ele estava sentindo, nunca tinha visto tanta riqueza, colocou elas em cima da mesa e começou a contar, contou todas elas. E aí, 96, 97, 98, 99, meu Deus, será que perdi alguma? Procurou, não encontrou, viu se não tinha perdido, não encontrava, olhava, mas é impossível, 99? E a partir daquele dia ele tomou uma decisão, que ele seria uma pessoa com 100 moedas de ouro. E aí ele decidiu que ele faria o que seria necessário e preciso para ter essa mais uma moeda. E ele começou a trabalhar desvairadamente, começou a fazer todos os serviços que ele podia, conseguiu, parou de tratar, ter tempo para a família, para os filhos e começou a trabalhar fora do castelo, enfim, obcecado para conseguir essa moeda. Essa moeda de ouro era só mais um pouco. E nós não estamos falando de um rei e de seus servos. Quantas pessoas você conhece que só por mais um pouco vai ser feliz? Tem pessoas que ficam adiando a hora que tiver sua casa, que tiver seu carro, que tiver sua moto, que conseguir viajar, que conseguir um novo emprego, que conseguir ser promovido. Só mais um pouco. E aí esse servo, voltando para as histórias, passou a viver infeliz. O rei percebeu, chamou o seu sábio lá, seu conselheiro, e disse o que aconteceu. E o conselheiro falou agora, ele é oficialmente, faz parte do Clube dos 99. Que é aquele grupo de pessoas que tem absolutamente tudo para ser feliz. E por algum motivo não o são. Sempre estão buscando um pouquinho mais. E esse um pouco mais nunca chega, porque ele é o preço do nosso desejo. Tem um provérbio, uma fábula árabe, se eu não me engano, que diz o seguinte. Que nós nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e que nem levaremos. Será que realmente precisamos de algo para ser felizes? Ou apenas precisamos decidir que já somos felizes? Claro que conquistas faz parte do ser humano e é importante. O problema é quando nós nos tornamos escravos delas. Pense sobre isso. Quem sabe a sua vida já está muito melhor do que você está procurando ser e acha que ainda não atingiu. Basta só parar, analisar, agradecer. E quem sabe você possa ser uma pessoa muito mais rica do que com 100 moedas de ouro. Pense sobre isso. E aí E aí